Pega uma opção, ganhar na loteria e nunca mais precisar trabalhar na sua vida, viver uma vida de rei, só viajando no luxo, calma, tem a outra, ou terminar comigo, com o amor da sua vida. Já falei, eu quero a primeira opção. Caraca. É, ué, eu termino com você. Bem que falam que... Eu ganho na loteria porque eu terminei com você, fico rico e aí depois eu volto com você. Não existe essa opção, meu filho. O quê? Que opção? Eu te dei duas opções só, não existe isso aí que você tá falando, não. Você tá querendo pagar despertinho pra cima de mim, né? Você tá querendo pagar despertinho? Não, eu quero só... Eu sou estrupício mesmo, né? Eu sou estrupício não, velho. Eu só quero ficar rico.